Boa tarde a todos aos vinte e nesta partida dois árbitros participarão. Na coluna um Flávio Rodrigues Guerra. Na coluna dois José Cláudio Rocha Filho. Então pediria ao jornalista Mário Moranco que fizesse as escolhas das esferas três pares e três ímpares para o sorteio. Boa tarde. Primeiramente a par trinta e oito. A segunda par trinta e dois. E a terceira quarenta e seis. Três ímpares agora por favor. A primeira trinta e um. A segunda quarenta e três. Quarenta e três. E a terceira trinta e três. Trinta e três. Ok. Vamos descartar as duas primeiras e a última determina qual coluna e qual árbitro irá atuar. Aproveito para registrar a presença do meu lado esquerdo. Do representante da ligação perna-vulcana. Doutor Murilo Falcão que estará trabalhando aqui como auditor. Primeira esfera a descartada. Primeira descartada é exatamente trinta e dois. Para trinta e dois. Vamos para o segundo descarte por favor. Printa e três. Printa e dois. Printa e dois. número 1 segura a bola, 31 31, então agora a terceira vai indicar qual dos árbitros irá atuar nessa importante partida da Série B uma comemoração inclusive do acesso de ambas e decide o segundo lugar quem será o vice-campeão da Série B 2015 Bola associada, 46 46 para atuará nesse jogo José Cláudio Rocha Filho um dos que mais atuou na Série B 2015 com uma grande participação agradeço aqui a presença do Dr. Murilo Falcão ao Mário Moranco informo que está sendo gravada em virtude de ser um sorteio extraordinário e toda a equipe está em outra missão aproveitamos para informar que o sorteio público da Copa do Brasil será realizado na segunda-feira às 12 horas e o da Série A na terça-feira também às 12 horas conforme o calendário já exposto divulgado e que consta no site da CBF uma boa tarde a todos boa sorte às equipes e arbitragem até segunda-feira se Deus quiser e aí e aí e aí